Aprenda comigo a fazer um cake brigadeiro de coração para o dia dos namorados. Os ingredientes Mix e Selecta que vamos usar são fermento químico mix, creme ganache meio amargo, granulado macio nas cores vermelho, rosa e branco e chocolate em pó Namur 100% e 50% cacau. A receita deste bolo de chocolate em formato de coração você encontra na descrição do vídeo. Aqui vamos focar na decoração e por isso vamos começar com o brigadeiro. Em uma panela de fundo grosso vamos colocar creme de leite, leite condensado, chocolate em pó Namur 50% cacau. Leve ao fogo até dar o ponto de brigadeiro. Assim que der o ponto, despeje em um recipiente. Tampe com filme plástico e deixe descansar. Com o brigadeiro descansado, vou bolear os brigadeiros em formato de coração e passar no granulado macio da Mix. Para o recheio do nosso bolo, eu vou usar o creme ganache meio amargo da Mix. Para facilitar, você pode colocar numa manga de confeitar ou usar diretamente da embalagem. Com o bolo recheado, eu vou decorar com os brigadeiros de coração. E para finalizar, como minha sugestão, vocês podem estar colocando o bolo em uma forma tipo marmita e na parte de baixo eu coloquei papel de seda para forrar e para finalizar uma plaquinha. Ficou pronto o nosso bolo. Olhem que lindo que ficou. Esta é a nossa sugestão para o dia dos namorados. Tanto para você presentear, quanto para você vender. Gostou dessa receita? Então aproveite, inscreve aqui no canal e nos segue para ter acesso a mais receitas maravilhosas como esta.